Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou chegando na casa de Dona Maria Silvino, aqui no sítio alto de São José do Belmonte. Essa semana eu estive aqui, no horário bom, semana passada, né? E ela estava limpando sua rocinha. Hoje eu estou voltando, hoje o legume está murcho, o sol está muito quente, né? E a margem roça está bonita. E aí eu acabei de parar o carro aqui. E convido você a estar aí com a gente, porque hoje nós temos duas pessoas muito importantes aqui no canal, que estão comigo, ó. Ó quem está, o seu Pedro Jacó e o seu Manelzinho. Nós vêm da casa de Dona Quinoa. E a gente deu uma paradinha aqui, debaixo desse pé de varaona. Uma sombra boa, né? Uma sombrinha fria, né? É um sucesso, viu? É verdade. Os senhores estão gostando do passeio? Gostei. Gostei, foi um ótimo passeio, né? Graças a Deus. Seu Pedro Jacó, o senhor está gostando do passeio? Demais. É muito bom, né? É muito bom e estou muito satisfeito. Que ano mais meu canal, Antônio de Rufino, gente boa. Estou mentindo? Está falando a verdade. Seu Pedro Jacó, agora eu quero apresentar para o senhor Dona Maria Silvino, uma mulher de quase 85 anos de idade, que limpa a sua rocinha com a enxada, planta e limpa e colhe a sua rocinha, o terreiro de casa. O senhor assistiu, eu achei bonito. O senhor assistiu o vídeo? Eu assisti ela limpando. Eu disse, mas menina, eu vou dizer uma coisa, é uma beleza. É a dona dessa casa aí? É, mas agora vamos conhecê-la pessoalmente, viu? Pedimos a todos que estão assistindo, por gentileza, apertar o dedo, deixando um joinha para interagir e fortalecer o canal. Então eu trouxe dois chapéus de palha, um eu comprei em verdejante e outro eu comprei em salgueiro. E a gente vai, porque ela escolheu qual é que ela gostar. É um presente para a dona Maria, vamos para cá. Ela planta também esse outro lado aqui, ó. Então, um dela está bom, né? Está aqui, né? Então, para lá está mais moiado que é para aqui, viu, Antônio? Tá. Tá mesmo. Está lá o meu limpo lá na Azaria, em Françoon, e é descobrindo um moiado ontem. Está mais moiado que é para aqui. Porque aqui tem uma capa dura, seu Pedro, uma capa, é tipo um barro, né? É um barro, enxuga, mas ligeiro. Mas está bom, um lindo dela. Então, eu já avisei para ela da nossa chegada, ela já permitiu a nossa entrada aqui. E ela é a mãe de nossa amiga, dona Quinoa. É a avó de Julinha. E a nossa passagem aqui é rápida. Desculpa, seu Pedro. É uma lavoura boa, bonita. Eu já lavei muito. É rapidão. É rapidão? Olha cá. E já aqui, se bater chuva, vai carregar uma perinha. Dona Maria Silvinha Eita, a roça está limpa, né? Graças a Deus Graças a Deus, estamos limpas Eita, que maravilha Vamos pegar para a gente, sentar Vamos sim Chega a tua casa mesmo Pois é, muito bem Muito bem, Dona Maria A senhora está de parabéns Sua roça, eu assisti Estão filmando A senhora limpando de enxada Vamos lá, guerreira Graças a Deus, meu Pois é Graças a Deus, Deus que abençoe Dê muitos anos de vida A senhora e toda a sua família A nós todos Pois é Vamos chegar para diante e sentar Será a senhora e seu filho, hein, Pano? Fala com a velhinha Tudo bom? Tudo bom, meu filho É minha filha, é a Luana É filha? É Filha dele E dirige, ela é quem dirige para mim Quando eu estou cansado E é? É Tá bom Então, aqui Quem tem filho Quem tem filho morre pagão, né? É verdade É verdade Olha, dona Maria Seu Manelzinho é amigo meu Amigo do meu pai Foi amigo do meu avô É agricultor Ele planta mandioca, feijão, milho Macaxeiro Só vive na roça Na roça Aí tem aqui seu Pedro Jacó também, ó Vem pra cá, seu Pedro Seu Pedro tem 87 anos de idade 88 É Homem muito direito, muito honesto, muito trabalhador Ele trabalhou Vem pra cá, por favor Ele trabalhou muito batendo feijão Ele batia feijão dos agricultores No tempo que não tinha aquela máquina, né? É Ele batia feijão no cassete Como se diz, diversas quartas de feijão E também bateu muito tijolo Pra fazer aquelas casas De toda aquela nossa região O pessoal, os donos de holaria Contratavam seu Pedro Jacó Pra fazer essas empeleitadas E só trabalhava de noite Na abateção de tijolo, né? É, sim Trabalhava de noite Porque dormia de dia É verdade Os guerreiros sempre trabalham de dia e de noite É Não é? É Agora quem não trabalha Só vê os da vida boa Pois é Agora quem trabalha Se não tu fica Pra trabalhar Pra poder possuir o que Deus dá Na idade que tá Prontar sua roça E sua roça tá bem zeladinha No jeito Eu vou lhe dizer uma coisa A benção A benção de Deus Graças a Deus Pois é Me mostrou o circo Pois é Do dinheirinho que tiro Pago o trabalhador Eu mais o menino Só somos nós dois dentro de casa Ele foi tomar banho Só somos nós dois dentro de casa Aí nós somos controlados Nós fazemos a controlada Aí ela me ajuda por um enquanto e eu ajudo por outro Vamos sentar mesmo Vamos sentar Vamos sentar Senta seu manelzinho A senhora é mais velha do que eu Quatro anos Eu tô nos oitenta Mas trabalho na rua Senta seu manelzinho um pouquinho Que a gente... A demora é pouco É que nem eu Eu... Pronto... No ano que eu não trabalho Nesse ano Eu tô doente Assim mesmo Eu choro que nem um pequeno Pra trabalhar Rapaz, é assim mesmo Comecei a trabalhar Com dez anos Ajudar meu pai Criar meus irmãozinhos Que quando passou dos dez anos Aí já foi com os dedos Tudo foi aumentando Quando eu me casei Não era gente de me casar não Sempre pra ali Senta, filho, aqui Nós ficamos aqui tudo de frente Aí Quando eu me casei Não era gente de me casar Tava com treze anos Com treze anos Novo Com treze anos Aí botaram os quatorze Pra poder eu me casar Me casei No meio de janeiro No meio de janeiro Que quando foi No meio de janeiro Aí Casei No meio de janeiro Fui Trabalhar Pra ajudar O meu esposo Criar O meu filho Quando eu tava já Em idade de começar A se aposentar Deus o levou Riova nova O povo diz Oxi Não, pegue outro Pegue outro Peguei não Pro quê? Meus filhos É um pedaço de mim Meus filhos é um pedaço de mim Eu não ia pegar um Que não era como o primeiro Que o primeiro Sempre que eu posso dizer Que o primeiro Sempre é É Aí eu não peguei Nenhum não Fiquei Mas meus filhos Quando ele chegou Na idade De se aposentar Deus o levou Aí ficou O que eu pensava Que ficava Pro dono da casa Era o mais velho O mais velho Era casado Foi-se embora Pra Ceará Quem ficou Foi o caçula Rapaz novinho Começando Me dizer Pra criar Apuros Quem tomou conta Toda a pensão Como é o nome dele? Ainda hoje A gente tomou conta É Helena É o Helena É quem tomou conta Toda a pensão Até hoje Dono da casinha dele Aí fiquei mais dois filhos Deus o levou um Fiquei mais um Pra esses dois Daí fiquei Mais ele Ou ele me enterra Ou eu enterro ele É verdade Né? É verdade Só somos nós dois É verdade Dona Joaquina Dona Maria Então Eu trouxe aqui Esse chapéu Pra senhora Escolher Pra senhora Pra senhora Trabalhar com ele Na roça Qual é que a senhora Se agradou Desses dois? Experimente isso Pra ver Isso aqui é bom Porque mora o sol Não queimar o rosto As orelhas É muito bom Pra andar pra roça É uma beleza Um chapéu desse Pra quem trabalha No sol É bom É bom Mas Tira aqui uma foto Mais ela Vamos tirar uma foto Mais ela Seu Mano Também Seu Pedro Vamos ver Ela vai olhar o outro Aqui é mais Mais melhor Aqui é mais Mais aconchegado Ai, tá vendo? É bom Que ela escurriu A vontade Que ela escurriu Que ela escurriu Que ela escurriu Agora vamos tirar uma foto É um presentinho Pra senhora Muito bem E aí Nós vamos Agora Vamos embora Viu? Mas é cedo Não quiser sentar Já não sabe Oi? Já Dá uma casa Dona Kino Dona Kino Sua filha Vem lá da casa É dela É minha filha Mais velha Pois é É uma menina É uma pessoa Trabalhadeira Lutadeira Ele puxou a mãe Minha filha São os três São os três meses São todos Doitinho só É verdade Vamos levar Feijão Lá da roça dela E de x De x Feijão maduro Pra Aqui tá começando Agora Em todo canto Que a gente anda De flor Tá começando Assim Feijão E tá Bem A Deus Tá boa Sua roça O feijão E tá já Vai chover Mesmo na hora certa Que ele tá Se Deus quiser Se desano de chuva Tá começando a florar Se Deus quiser Vai Ser uma benção Pois é Pois muito obrigado Do chapéu De nada De nada Eu tô muito feliz A senhora tá participando Com a gente Aqui Do nosso programa Tá certo E foi uma honra A gente Almoçar Naquele dia Marra senhora Eu e o Siné E Mas tava uma delícia Uma maravilha Aquilo dali Me serviu tanto Porque daqui Eu já fui lá Pra roça do sismo Fiz outra programação Especial Acabei terminando Três horas da tarde A programação Se eu não tivesse Almoçado aqui Eu não tinha resistido Saí daqui Muito feliz Muito animado E nós agora Vamos lá embora Nós vamos chegando ali Que eu ainda vou deixar Seu Manelzinho Na casa dele Seu Pedro Ainda vai passar Ali na cidade De Verdejante Pra resolver algum negócio Então como Eu quero dizer Pra senhora Que hoje foi um dia Muito especial pra mim Porque hoje Eu estou com Os meus amigos Com o seu Pedro Jacó Com o seu Manelzinho E também com a senhora É uma planta Bem feita De lacimento Certa Na largura E bem gelada É remédio Meu irmão Porque Aqui é o zelo Os legumes E zelo Os pé de árvore De beijão Ali ó Sempre aqui Aqui Isso aqui é pronto Pra tudo no mundo Aqui se chama Coronha É coronha Lá no baixinho Tem um tonho Lá na cerca Mais pra lá Mais pra lá É jucar Mas pra Lérgio Tem remédio também Sim Então Vou mandar alô Pra negão Se virinho Caboclo Um alô Um grande abraço E muitos anos de vida E felicidade Só compro lata lá em Sérgio Aí quando vai secando Eu vou Chego Montor Tudo aí Mas eu pego Joga no mato Lata de óleo Lata de óleo No trabalho dela E gostei de ver A rocinha dela Tô com um cavião Que meu velhinho morreu Fiquei nova Mas não vê Aí Servindo José da Silva Do Sul Lourenço Conhece? Tenho visto lá Isso foi Ele era de Carnalbeira da Penha também? Floresta? Era Meu lugar Ah Ele é da Serra do Manapuá Serra do Mano Pois são vizinhos O Sr. Pedro nasceu na Serra do Manapuá Pois Água grande Tem a família lá Que mora vizinho A gente lá Que é da Serra do Mano As pessoas Gente boa Temos o caso Minha família quase toda Serra do Mano A família que escabou Por a parte do meu pai Mas por a parte da minha mãe Forra até a garoa de vez A do gombo Daqui do Serrote Conhece o gombo Peixe gombo João gombo velho Que era o pai Peixe gombo Que era o carrão dele Passava a pitanha João gombo é rico E peixe gombo é bonito Que era de Lá de Lá de Que eles moravam O gombo O gombo morava em Serrote E o peixe gombo morava Era por lá Do 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 Salmeira Muito bem Pois é Somente se espalha no mundo Né Pois é O meu avô Mas não tem Não tem como dizer Não tem preto Não se vai com branco Né É verdade Porque minha avó Era bem alvinha O cabelo Era tão pequenininho Dois pontos Então Quando ela sentava Na cadeira Ela ficava no chão Tão pretinho O cabelo Ela tão maravilhosa Era meio que Os olhos de uma cobra Preta Da cobra Bem pretinho Era branca Mesma Aí se interessou Com meu avô Meu avô Dos neguinhos Da Conceição Meu avô Aí casou-se com eles De Conceição das Criolas Conceição das Criolas Aí ficou Braiado É uma parte Branca E outra preta Tem uma tia minha Que essas filhas Todas galegonas Murculosonas Tem nem quem diga Isso é ruim É Mas O que? Bota minha avó Simbra o coneguinho É Isso mesmo Pois o que importa É o amor O que importa É a compreensão É a honestidade Né É E Deus fez cada um De um jeito Né É Isso aí Seu Pedro Isso Verdade É Seu Pedro Olha Ele é moreno Olha a cor dos olhos dele Mostra aqui Olha Seu Pedro Dá uma olhadazinha pra câmera Pra o pessoal ver Como os olhos do senhor É bonito Pois é É Bonito direito Eu velho com oitenta E oito anos Nunca entrou numa delegacia Eu velho É limpo Graças a Deus Tô mentindo ou tô de fim? Tá falando a verdade Seu Pedro Eu tenho minha família Minha família Até hoje Eu não sei De hoje por diante Porque os mais velhos É Era a natureza Né E os mais novos A natureza Dos mais novos Não tá sendo É diferente É diferente Mudou tudo Né Mas os mais velhos O dinheiro Era como dizer Tudo era Uma igualidade Não é só É Aqui a senhora Tem algum pé De macaxeira Mandióca Essas coisas Macaxeira Tinha mesmo Macaxeira Mas quando foi No filme Foi vendido Quase tudo Agora O menino Acitou Os pés Não tá começando A trecer Agora Pra desfilar Daí Tem macaxeira Tem goiandina Lá Lá E lá E lá E o andu E o andu Também O andu É da culacinha Arrudiando Até aí É cheio Que é do lado De lá Também Tá tudo cheio De andu É de jatauá Ali É É Comida boa Comida boa Boa Mas é toda a vida Desde que eu cheguei aqui Que eu aprendo Esse putalzinho Já tá Já não vamos quase Mas aprendo Todo ano Pois é Todo ano É uma comida gostosa Um ribacão De andu É gostoso E é bom pra remédio É bom pra remédio É, né É Rapaz, agora O feijão dela Bem jadinho É É Bem jadinho Quando alguma hora Desse por diante Tá tudo Milxinho Mas quando Demastar Tá tudo Alegre Assim Aí vai chover É Muito bem É isso aí, gente Hoje passando aqui No sinto alto Do jatobá Conversamos com Dona Maria Silvino Mulher guerreira Do sertão Pernambucano E a gente Agradece A todos Pela audiência E agora Dona Maria A gente vai chegando ali Muito obrigado Fica com Deus Muito obrigado Também Que ajuda e dê muita saúde Filho Olê Mulher Render Olê Mulher Rendar Ensina a fazer Renda Que eu te ensino A namorar Chorou por mim Não fica Saluzou Vai no Borna Eita Um momento Um momento muito histórico A gente gravando Esse vídeo Interagindo Direto da roça Que Deus abençoe Esse povo sertanejo Povo guerreiro Que deixaram Que estão deixando Uma linda história Seu Manelzinho Seu Pedro Jacó Dona Maria Silvinho Também Ela escreveu a sua história Aqui morando nessas terras Aqui de São José do Belmonte Plantou muito feijão de corda Muito andu Muita macaxeira Muito milho E com essas mãos Com essas mãos aqui Ela sempre puxou a inchada Sempre trabalhou Mulher honesta e sincera Parabéns para a senhora Dona Maria Deus abençoe a senhora Menina Diz a seu pai Que eu digo A seus irmãos Menina Casei comigo Que eu sou um rapaz Trabalhador Bem cedo Não vou para a roça De tarde Também não vou Bem cedo Faz o frio De tarde Faz o calor Pois é Mas vamos lá Viu Dona Maria Até outro dia Dona Maria É muito obrigada Deus abençoe Dê muitos anos de vida E felicidade A senhora Com toda a sua família Pois é A senhora é uma mulher Guerreira Trabalhadeira Está mochando Eu estou aí Mas a chuva está chegando Para alegrar Está adivinhando chuva Adivinhando chuva E vai chegar na hora certa Se Deus quiser Sustentar a florzinha aqui Está ficando Segurar Mourinho Ainda está molhada Está molhada aí Se tiver semana passada Pois é Semana não passou Pois é E a comida melhor que existe É o feijão de corda Em primeiro lugar Tirou eu do feijão Estou morto Por lá de eu comer arroz branco Uma carninha é boa Deus me liga Não adoro não Meu filho Carne não Está bom Carne de gado De gado Ainda como uma carninha de gado Agora a minha comida de carne É assim Tem tempo Me dá aquela vontade De comer com uma coisinha salgadinha Ali eu botei um pedacinho Dois Na boca Acabou essa história De carne E galinha Carne de galinha Galinha é cheirosa É o feijão Carne de galinha Que eu não compro Eu criei Eu criei Minha galinha Se eu vender Pode eu fazer um dinheirinho Mas se eu mesmo comer Ovo também Não é comigo No meu estamos Não dá não É né E quando a gente Cozinha um ovo Cozinhado assim de manhã Que descasca É gostoso E cheiroso É para quem gosta Para quem gosta É bom Realmente O que ela diz É assim É mesmo Você pode pegar Uma galinha Com pena E quando você bota Ela na água quente Que está tirando as penas Chega Tem aquele Aquele mau cheiro Das penas É Realmente Eu conheço Uma pessoa Sendo a galinha Da granja Não tem muito Fedor não Porque a galinha É tirada Não é Nem as galinhas Da capoeira Capoeira é que fede É E gostosa É a carne gostosa É para quem gosta É É a senhora está certa Para quem gosta Pois é Estamos chegando lá Muito obrigado Pois é Muito obrigado Deus te abençoe A senhora Em toda a família E assim nós vamos Seguindo a nossa vida Gravando vídeo Mostrando o povo Do sertão Até o dia de Deus Tem outro dia Dona Maria É E ela vai pegar Na entrada Para você ver Limpando ela e o filho dela Está lá no meu terreno Serra do Arapuá Lugar bom Aqui o cocheço Olha De arame Agora vamos pegar o carro O carro está numa sombra Tão gostosa Que a gente Dá a vontade De armar uma rede E se deitar ali Né Seu Lá É Bem zelado Estou O seu Vigum Aqui é Bem zelado E sabe Ó Assim até Logo logo Vai botar a cara Vai Agora Seu Anelzinho Se tirar uma pessoa Dessa De uma luta Dessa Não De uma vida Dessa E botar para morar Na cidade Não Acabou Fica Isolada Ali Não Não luta bem Não Estando nessa luta E a saúde Para ela É verdade Os meninos E é toda Bonita Que Deus abençoe E proteja Essas plantações De Dona Maria A plantinha Seu Anelzinho Não tinha vontade De morar na cidade Não 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 O meu negócio É na roça Agora Estou indicando Esse solão Quente Por causa Da idealização Seu Seu Pedro Seu Raioque Botar o de Bida Logo O Raioque Separar Vamos ajudar Aqui Para nós Já estamos Marcando Para ver Não pode deixar Pode abrir E botar O de Bida Que chega lá Nós só entrega Né Feijão de Bida Pessoal Mas vem da roça De Dona Quinoa E da roça De Cispo Tem que ver Que tem um vermelho Aí Tem as estilhas Aqui Aí tem que tirar Para pegar Tá Opa Quanto mané Gente Vocês viram Quem vai comer Arroz De 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 Né? Dito. E o menino teu tá na rua, tá lá no mamuíro, mas... Tá no mamuíro. Ele é um bom pedrinho, né? É pedrinho, sim. É. Sabe por que a mulher deixou ele? Foi mesmo, tava com um bocado de tempo, cara. A filha dele mora na rua, né, em vez dele? É. É, né? É. Mas tem que ir pegando desconto mesmo, pegando mais apoiado, dá mais certo. É. 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 É uma inserca a vida comer feijão verde, providado por Pedro Jacó. É não, Antônio Pinto? É verdade. É. O Pedro Jacó foi um homem que nunca gostou de comer só. É por isso que ele é... É filhinho. Tá? Ou então que ia, amigo? Não, não. Eu tenho lá na roça ainda. Tem? E tem? Tem, tem. Quem trabalhou. Seu Pedro já trabalhou muito, graças a Deus, agora é só brincar, é só passear. E seu Manelzinho também, assim, não é querendo se intrometer, mas se o senhor quisesse dar uma parada com o negócio de roça, já está no tempo também. Assim, diminui bastante. Não, é, tem que diminuir, que eu já diminuí, eu estou plantando agora, as roças são um pouco, uma parinha assim. Mas chegar a 80 anos é uma maravilha, né? É, é bom. É bom, o cara viveu até 80 anos e já é uma vantagem grande chegar a essa cidade. Deus ajudar aqui, desumar uns tempos para a frente, é bom. Agora para frente tudo é louco. É. Tem uma coisa, tem dia que seu Manelzinho chega em casa 3 horas da tarde. É. É. Diz que eu já vi. Dona Alzira reclama? Reclama. Hoje o senhor veio para a roça, mas hoje o senhor veio de uma forma diferente. Mudou a rotina, né? Foi. Conheceu mais gente nova, conheceu mais um sertanejo aqui, né? É. Agora vamos falar uma coisa, e eu acredito que os inscritos combinam. O Cícero é, 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 é uma autarquia, né? O Cícero. Agora o senhor Manelzinho, todo dia, toda vez que eu chego ali não tem isso não. O Cícero não tem karatê não. É daquele jeito. Pai. Quer ter isso? Sim. Ok. Ok. Chega e ali é uma pessoa alegre, satisfeita. Me deu uma coisa. Eu ofereço a minha festa para a gente ali, é de boa vontade. Com certeza. De bom coração. E a irmã dele também, é uma pessoa boa, o cunhado dele, né? É uma pessoa legal. Que bem. Agora o Cícero do milho é bom demais. É bom. Ah, pessoal, esse cabelo do milho, vira infecção de urina. Tem que ficar forte, tem que ficar ao contrário. Tem que ficar muito forte, vai fazer muito barulho na teléfono. Mesmo com o equipamento, mesmo com esse equipamento tão bom, mas o vento, ele tá açoitando mesmo. É porque é gostoso, né? É. Então, é bom deixar também um pouco do barulho, porque, pra ver que realmente... Isso é, é uma maravilha. Ó, essa é a senhora. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha, pra ver a boiada. Quando você for pra dar vontade de comer um fogo muito, hein? Na verdade, se eu pudesse, eu nem saia daqui. Olha lá. Isso aqui é uma varaúna. Isso aqui é um vegetal da catinga. Isso é muito bom. Dá bom papilão, varaúna. E outro lá, é uma madeira boa. Se você jogar um negócio aqui, o bote come que é uma beleza. Muito bom. Tem um cheiro bom com ele, quase que é uma embulzeira, assim. Um cheirinho azedinho, gostoso. E na catinga. Lá no mamoeiro velho. Tem muito isso aqui lá no forno velho, nas catingas lá no meu avô. Tem demais. Que, inclusive, eu acho que nós, só num trechinho só, nós temos mais de mil pedras pra uma. Na propriedade que meu avô deixou pra nós. Já tá em domingo do santo, fim de domingo mimosa o mamoeiro. Pronto, seu Pedro. O mamoeiro é lindo. O mamoeiro é lindo. O mamoeiro é lindo. Se você levar lá na fulé, pode levar já. O milho também já vai. Tomar o milho e ele, etc, pra ela. É. Então, diz que tem, vai dar ela. Eu tenho milho lá. Tá ali atrás. Tá ali. Aqui? Aí, aí. Aqui. É, pode deixar aí dentro mesmo. Chega lá na fulé, né? Não. Só isso aqui, não. Ah, doido. Cara, eu salvo um canavê, rapaz. Não, não. Atrás de mim, eu confio, meu. Demais. Se o senhor saísse, eu ia ficar triste. Eu ia chorar. Oxê, sei lá, não. Pois é. Marroto, hein? Manelzinho. Se o Manelzinho sai do canal? Não. Não. Pois diga assim, que nem seu Pedro Jacó. Eu sou desse canal e não saio. Coisa boa. É. E Manelzinho, eu não gosto de você, que ele só fala em você. Eu assisto, onde ele está filmando em muitos lugares, ele fala em você, ele fala em com muita alegria, porque... Eu vou deputar assim, que sempre tem uma espirinha pra trás. Sempre tem pra tirar no rabo, né? O que acontece é que pra reunir tanta gente assim, naturalmente, é com muito amor, é com carinho. É isso aí. Pode pegar. Pode pegar. Pode bater, já. Pode empurrar. Isso. É. É, tem que vergonha. Pecou. É, não é que aquele cara que derrubou o pé da bicicleta, o corpo. Não. Aquele cara é um doido. É, é um doido. Eu não sou motorista não, mas eu conheço. O pé aí, arrastando no chão. O pé da mão. Eu entendi o fim dando sinais e ele... Ele parou. Ele parou o quê? Pode entrar, ele. Eu entendi o fim, pode ter prazer na vida. Ele confia o motorista. É mesmo, né? Pé e ponta. É gente boa. Vai entrar. E o que é bom a gente deve dar valor, né? Não, Antônio. É mesmo, Antônio. Pois é. Rua entre a alma, deixa eu falar aqui. Tá. Pode sentar. Obrigado aí, comadre. Pode afastar as outras coisas pro ladinho de lá. Rufino que está aqui, está bem melhor, né? Está bem melhor, graças a Deus. Você deixou o chapéu todos os dois? Não, tem um que vai aí, está aí o outro. E o filho dela, Antônio. Pode empurrar pra lá as coisas. O filho dela estava tomando banho, Zé. Está bem melhor. Olha aí. O outro manezinho dos coelhos. O manezinho de Antônio, né? É um lazer pra eles não viar dentro. Mariano coelho. Mariano coelho, filho de manecoelho, né? E um passeio desse, é bom. Mariano, um passeio desse que você vai embora, porque é obrigado a ir mesmo. É um lazer. O dia passa é que a gente não vê, né? Se é a cidade. Pois agora chegou a hora de Dar um tchau pro pessoal Pessoal, deixa eu combinar um negócio aqui Com os inscritos, ó pessoal Eu vou encerrar o programa Vou encerrar, só que Se eu tiver oportunidade Lá na entrega, na casa de bebida Se eu tiver oportunidade, eu filmo Mas se tiver Aí eu não filmo Mas vou fazer algumas imagens, tá bom pessoal? Eu boto na música as imagens Tá bom? Então tchau pessoal Até o próximo vídeo Seu Pedro também vai dar o tchau Seu pessoal que assiste no Brasil E no mundo inteiro, Deus abençoe todos E o canal de Antônio Filho É caro É canal gente boa Se eu tô mais desgostoso O pai dele tá meio aduentado Mas fica bom, se Deus quiser Foi lá onde tá ele? Não foi Tá aduentado É assim mesmo, né? Pois é Ele tá melhor, né? Graças a Deus Seu Pedro, dê um tchau aí pro pessoal que assiste Tchau gente boa Nós já vamos Viajando Vamos aqui com Deus E Antônio de Rufino Sinto Mamoeira Município Perdejante Não é não, mano? É dos coisas É É verdade É isso aí pessoal Mas volta já já Com a música Uma música bem boa pra vocês E as imagens entregando lá na casa de bebida Tchau Até o próximo vídeo Música Eu amo Música Esta música Conta um pouco da nossa história de vida Aqui no sertão pernambucano Um abraço a todos Música 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 Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Música